Setembro Verde. A campanha nacional traz à população a necessidade de informar e de forma esclarecedora também conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. No calendário, 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. A campanha Setembro Verde, até a cor verde, que ela vem alusando à cor da esperança. É a cor que mostra a angústia de quem está na lista de transplante, esperando por um órgão. Então se apega à esperança, que é a cor verde. É muito importante a gente mostrar para todo o Brasil, para toda a nossa população, que a doação de órgãos salva vidas. Nós temos pessoas em lista de espera guardando o órgão para melhorar a sua qualidade de vida ou para salvar a sua vida, porque quem precisa de um transplante de coração, de fígado ou de pulmão, não existe outra alternativa de tratamento. Para os pacientes transplantados renais, é muito importante, porque a única condição de sobrevida é a hemodiálise. É um tratamento eficiente, é um tratamento que salva vidas, mas é um tratamento que tem um custo humano muito grande, que tem muita limitação da vida e que tem muitos pacientes que perdem os acessos da diálise. Então só o transplante é que vai lhe dar essa qualidade de vida. Em 2023, o Brasil conseguiu registrar recorde por transplantes realizados. Foram 3.060 doadores, permitindo assim mais de 6.700 transplantes, um aumento equivalente a 11% se comparado ao ano de 2022. Já no Piauí, foram mais de 196 transplantes realizados até setembro de 2023 pelo Sistema Único de Saúde. Só no ano de 2024, o Piauí realizou de janeiro até o final de agosto 182 transplantes de córnea. Mas segundo a direção da Central Estadual de Transplantes, é preciso avançar ainda mais. O nosso grande desafio é atender a nossa demanda. O nosso grande desafio é as nossas listas de espera. Porque o único procedimento da medicina que só pode existir se houver uma doação. Então, já tem um limite. Então, nós precisamos conscientizar a população do Piauí. É uma população solidária. Entretanto, nós precisamos trabalhar mais com conscientização. A doação de órgãos tem salvado milhares de vidas em todo o mundo. Sabemos que a decisão final de doar cabe apenas à família. Como forma de declarar o desejo pela doação de órgãos, no Brasil é cada vez maior o número de doadores buscando a autorização eletrônica de doadores de órgãos, a Edo, um documento que fica disponível na Plataforma Nacional de Doadores. A dona de Esterro, por exemplo, conheceu de perto o valor da doação de órgãos ao ver o filho Arthur precisar nos primeiros meses de vida. Quando ele nasceu, com 10 dias a gente já começou, já ficou equitérico. E aí, em três meses, nós descobrimos que ele tinha um problema hepático e ficamos só acompanhando. Mas aí, com um ano e nove meses, todas as taxas dele começaram a subir. E aí, a gente teve já que viajar para poder já fazer os preparativos para o transplante. Aí, com três anos de idade, ele foi transplantado. E hoje já são oito anos já de transplante. Vida saudável, normal, faz atividade física. E a gente tem, assim, um prazer de falar sobre a questão da doação, incentivar as pessoas a doarem. Porque uma vida foi salva por causa de um transplante. E claro que o transplante de fígado possibilitou vida ao pequeno Arthur. Hoje, ele exibe medalhas pelas competições que participa. Uma verdadeira história de inspiração. Nós precisamos comentar isso, porque a família sempre vai atender a esse último desejo. Sempre, os nossos doadores, a maioria deles, ouve essa manifestação do doador do seu desejo de querer fazer a doação de órgãos. Então, é muito importante que isso seja comentado previamente, do seu desejo.